Uma parada, mano, o Canyon, ele tá mestre, deixa eu atualizar aqui, ele tá mestre, 690 pontos, com 79% de winrate, ele tem 53 vitórias e 14 derrotas, ele é o maior winrate do mundial. Mano, ele é bizarro, 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 depois do Chovy, deixa eu ver o Chovy, não, é que assim, ó, ó, calma aí, calma aí, ó, o Chovy, ele tem 87% de winrate, mas ele jogou 23 jogos, o Canyon jogou o triplo disso. O Canyon jogou 3 vezes mais que isso, então o winrate do Canyon vale mais, entendeu?